Parabéns TV Belas Fundada aos 14 de abril de 2013 em Luanda A TV Belas é fruto da coragem da juventude angolana que sempre esteve presente na construção de uma nova angola Eu sou o cameraman desde... acho que já estou há 9 anos nessa profissão e faço parte da TV Belas a TV Belas tem um significado muito importante na minha vida e a TV Belas significa muita coisa para mim também e me sinto lisonjeado por fazer parte dessa televisão e cada dia que passa aprendo mais e venho dando o meu melhor que é para a televisão catapultar o topo das televisões TV Belas, juntos criamos a nossa história